Olá, seja bem-vindo, está no ar o programa Mais Esportes e a convidada de hoje é tetracampeã brasileira de boxe, faz parte da equipe da Associação Atlética Ponte Preta e não perde uma luta há três anos. Flávia Figueiredo, muito obrigado por ter aceito o convite para essa entrevista e como você começou na modalidade? Eu que agradeço, comecei há 11 anos atrás por conta do meu pai, ele gostava muito de boxe, era um entusiasta, assistia porque ele tinha alguns fãs aí, os pesados da época que antigamente passavam na TV aberta, então assistia eu, meu irmão, gente pequenininha, acordava de madrugada para assistir e uma vez eu, depois de velha, né, depois que eu perdi meu pai com 16 anos, eu vi uma matéria que o meu professor tinha lançado um livro na TV, foi aí que eu conheci o clube atlético e aí eu decidi vir aqui e comecei a praticar por hobby mesmo, sem nenhuma pretensão. Tá, desculpa a pergunta, mas você falou que começou há 11 anos ou você tinha quantos anos? Quando eu comecei a boxear? Com 17. Com 17, então hoje você está com 29 anos. 29. Tá, com 17 anos, se a gente for analisar esporte de alto rendimento, já é um pouco tarde. É. Você falou que iniciou como um hobby. Sim. Você tinha pretensões, falasse, olha, gostei de fazer boxe, é isso que eu quero para a minha vida ou era apenas uma atividade, um esporte? Não, não tinha, acho que nem atividade, eu gostava muito e assim, acho que foi como se eu estivesse mais próxima do meu pai, né, decidi fazer porque gostava muito das movimentações, achava tudo, tudo mágico, né, como uma menina gosta de boneca, eu gostava de assistir luta de boxe, né. E vim, sem nenhuma pretensão. Tinha outras coisas em mente, não queria, não queria ser atleta, não queria ser educadora física, nada do tipo. Vamos entrar nesse assunto então, já que você tocou da história da boneca, né, existe até, infelizmente até hoje, né, homem é carrinho, menina é boneca. É, boxe é um esporte de ataque, que você dá soco, que você leva, que você sai machucada, você faz a atividade física, é, o que que te levou a começar na modalidade? Você tinha medo, você já gostava, você já assistia boxe, porque, não sei se é raro, mas é difícil a gente ver a mulher no boxe, tanto que você é uma das poucas, uma das únicas aqui da cidade de Campinas. É, foram bastante indagações que você fez agora, né. O esporte é masculino, ele tá ganhando agora maior visibilidade na área feminina, porque graças a Deus a gente teve campeãs no esporte olímpico, né, Adriana Araújo foi uma das, independente do gênero, foi uma das poucas pessoas que trouxe medalha nas Olimpíadas, aqui agora a última que teve, a gente trouxe mais medalhas, graças a Deus, né, a gente teve a nossa primeira medalha de ouro nas Olimpíadas, mas, enfim, é um esporte masculino e não tem tradição no Brasil, embora é um esporte, nós somos muito respeitados lá fora, temos atletas brasileiros em todas as categorias no ranking mundial amador e no profissional também temos vários atletas despontando aí, porém não é tradicional, as pessoas não sentam mais na TV pra assistir lutas de boxe, então as pessoas não tem conhecimento. E aí mulher fica um pouco mais, a mulher ela tá conseguindo caminhar agora dentro do esporte. E nessa parte de contato, eu acho que quando eu entrei aqui, eu não tinha esse, eu não tinha essa consciência que eu ia bater em alguém e alguém iria me bater. E eu confesso que eu tinha e ainda tenho muito medo. Só que graças a Deus aí nessa caminhada como atleta, a gente descobre que medo faz parte do atleta, isso é o que impulsiona o atleta. Então isso é totalmente normal, a gente sente aquele medo, aquele frio na barriga, aquilo que você não vai conseguir, aquela ansiedade toda, mas é isso que move, né? Então é ruim, é esquisito, mas na hora que a gente pisa dentro do ringue, acaba tudo, a gente esquece tudo. Como que foi essa transição do hobby pra você falar, opa, tô começando a disputar competição, tô gostando, eu quero isso pra minha vida? Foi muito rápido, né? Foi... Toda vez que eu entrava aqui, eu perguntava pro meu professor Caetano quando que ia ter luta que eu queria assistir, porque eu via na TV e eu queria saber se na TV era igual ao vivo. Eu queria ver, eu queria ver, eu queria ver. Eu pedia, eu insistia, aí eu ia muitas vezes junto com os meninos no carro, só tinha menino, só ia eu de menino assistir. Às vezes ia algumas namoradas, algumas, gente da família, mãe, tia, e eu ia lá, não conhecia ninguém, só conhecia o Caetano, ia lá, ia torcer e queria ver como funcionava. Então eu acho que em torno de três meses, quatro meses, uma coisa assim, o Caetano ainda lutava, né? Quando eu comecei. Então ele não me pegou de primeira, eu comecei a treinar aqui sozinha e quando ele viu, ele passou por mim, ele viu que eu já fazia muita coisa, muito mais coisa do que uma pessoa normal aqui que fazia. Ele me perguntou, você quer lutar? É, eu quero. Mas assim, despretenciosamente, é. Jamais imaginei que, saindo de onde eu saí, tendo a educação no esporte como eu tive, que não foi nenhuma. Quando eu era pequena, eu tinha sete anos de idade, eu pesava em torno de 90 quilos, né? Então, eu fui obesa-mórbida, eu tenho uma família toda sedentária, o único que era esportista, mas assim, bem light era meu pai, né? Então, eu jamais ia imaginar que eu ia chegar onde eu consegui chegar hoje. Tetra campeã brasileira, já a gente vai falar mais sobre as competições. Só pra gente encerrar esse assunto, te incomoda a pouca adesão das mulheres? E por que você acha que não tem? É preconceito, falta de interesse? O que você acha que acontece? Aqui na região de Campinas, eu acho que não existem atletas, porque o micho aqui é mais voltado pra artes marciais mistas, né? Existem muitas mulheres, mas elas estão apostando em outras lutas de contato. Agora, nas outras cidades aqui, vizinhas, temos muitas meninas aí despontando. Em Rio Claro mesmo, tem uma menina que está na seleção. Piracicaba tem meninas que participaram no Brasileiro. Então, eu acho que a cidade mesmo aqui, deu a sorte de ter só uma 75, só a Flávia. Mas assim, eu espero e tenho um sonho também, assim como eu sair daqui, de outras pessoas saírem daqui também. A gente não quer ter isso só pra gente, é que aqui encha daqui. Daqui saiu a Flávia, saiu a Juliana, saiu a Fernanda, saiu a Camila e por aí vai, quanto mais. E tenho certeza que você serve de inspiração pra muitas mulheres que estão vindo aí. Questão de apoio e patrocinador. Como é que é essa luta diária? A gente sabe que esporte amador no Brasil é muito complicado, crise financeira, crise política. Como que você faz pra sobreviver em esporte amador? Eu trabalho. Trabalho, eu acordo de manhã, eu acordo 4 horas da manhã, preparo as coisas que eu tenho que preparar, entro no meu primeiro trabalho às 6 horas da manhã, aí fico lá às 9, das 9 eu saio pra treinar. O que você faz, desculpa? Eu sou educadora física. Então eu trabalho em uma academia, dando aulas de musculação no período da manhã. Depois eu saio, faço minha rotina de treinamento, almoço, tiro um cochilo quando posso, retorno aos meus treinos, depois eu vou à noite dar aulas, né? Então aí eu dou aulas em outras 3 academias de boxe. Aulas de boxe. Então de muitas atividades pra poder custear, porque sai tudo do seu bolso, se tem uma competição em Santos... E não custeia, viu? Eu tenho, graças a Deus, tem muitos anjos na minha vida que às vezes, quando o negócio aperta, tá muito feio, vem um ali, dá um pouquinho aqui, dá um pouquinho ali... Anjos, é, familiares, amigos... É, amigos. Tenho muitas dívidas, fiz muitas dívidas, né? A gente vai... a gente é adulto, né? Então a gente tem que arcar com as nossas próprias responsabilidades. Então a gente vai fazendo dívida ali, vai pagando ali, pega emprestado ali, devolve um pouquinho mais pra frente. Aí tem um outro, um bom coração, vai ver nosso esforço, dá um pouquinho pra gente. Eu consegui ir pro brasileiro porque eu consegui fazer uma vaquinha e arrecadar a passagem pra ir pro brasileiro. Se não fosse isso, não conseguiria. Ô, Flávia, não é uma vergonha? Você é tetracampeia brasileira, você treina todos os dias, você se esforça que nem qualquer outro atleta e precisa de vaquinha, precisa de... como é que você lida com isso na sua cabeça? Não é uma falta de respeito com um atleta? Então, é... Já a gente, olha, eu sou moço, sou menino, se eu me emocionar, eu peço desculpas, tá? Mas eu procuro não pensar nisso. Perdão. Porque a gente não pode pensar assim. Assim como tem... como eu estou aqui, tem alguém em outra cidade mais próxima, tem um moleque correndo sem tênis, tem um menino jogando bola, sem nunca ter... é... saber qual que é a diferença de uma bola boa com uma bola ruim. Então, eu acordo e falo assim, eu tenho que acordar, eu tenho que pagar as contas que eu fiz, eu tenho que treinar porque eu quero ser a melhor, porque é fácil a gente ganhar uma medalha hoje, mas eu saio do torneio e aquela medalha não vale mais nada. Eu continuo, eu volto pra cá e eu continuo sendo a Flávia, que dá aula em tal academia, que tá devendo tal coisa, que tem que pagar tal coisa e acabou. Amiga, parceira, mas é atleta, começou do zero de novo. A gente chega lá, mas a gente não fica lá, a gente tem que ficar brigando o tempo todo pra continuar lá. E ia ser lindo, ia ser maravilhoso se realmente a Campinas é uma cidade pequena com cara de cidade grande, né? Tem muitas empresas que podem investir. A gente tem como, graças a Deus, por causa de vocês, aparecer na TV aí e divulgar a marca. Eu tenho apoio da Ponte Preta, a Ponte Preta me dá o que comer, me dá o que vestir, me deixa treinar lá quando eu não tenho onde treinar, ajuda os outros atletas que estão começando aqui da onde eu vim. Só que, infelizmente, a gente tem que lidar com dinheiro, né? A gente precisa pagar equipamento, equipamento custa caro. A minha luva tem 10 anos de idade, 4 anos de idade, sei lá. Na verdade, eu nunca comprei uma luva. O Caetano sempre me deu. A primeira luva que não foi o Caetano que me deu, foi a seleção que me deu. E eu tô com essa luva até hoje. Até hoje. Então, eu tenho a luva lá pra bater nos outros, pra apanhar nos outros, e tenho a luva pra bater no saco. Elas têm 4 anos de idade. É o tempo que eu ganhei. E as outras antigas eu doei pra alguém. Eu nunca fiquei com nada comigo. Eu tento sempre fazer pros outros que fizeram pra mim. Flávia, muito bacana tudo isso que você falou. Vou avançar um pouquinho no tempo pra chegar em 2016, Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Acho que é o sonho de todo atleta poder disputar os Jogos Olímpicos, poder representar o país. Você era líder do ranking, mas você não competiu. O que aconteceu? Você não vai me responder isso agora. A gente vai fazer um rápido intervalo. Não saia daí. Tem essa resposta da Flávia Figueiredo. Era líder do ranking, não disputou os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. O que será que aconteceu? Não saia daí. Tem essa resposta e muito mais sobre essa história de vida fantástica da Flávia Figueiredo, tetracampeã brasileira de boxe. Voltamos com o segundo bloco do programa Mais Esportes. Hoje eu estou entrevistando a Flávia Figueiredo, tetracampeã brasileira de boxe. Faz parte da equipe da Associação Atlética Ponte Preta. E eu terminei o primeiro bloco com uma pergunta. Está todo mundo curioso, melhor atleta do ranking, Jogos Olímpicos aqui no país. O que aconteceu, Flávia? A gente estava passando por um período de treinamento para ir para a competição que classificaria a gente, habilitaria a gente para as Olimpíadas. Então vieram algumas atletas de outras academias a auxiliar. E no treinamento eu fraturei o dedão, fraturei a base do meu polegar. Então até consolidar a fratura não haveria tempo hábil para eu retornar ao torneio. Na verdade eu até consegui, consegui voltar a tempo do último pré-olímpico, porém a menina que tinha ido no meu lugar, ela tinha conseguido a vaga. Então eu fui só como suplente, fui como apoio. Frustração? O que passou pela sua cabeça? Por que eu? O que você pensava? É muito difícil eu responder essa pergunta porque foi muito difícil para mim. Eu quase entrei em depressão, eu chorava todo dia, fiquei muito chateada. E eles falavam assim, eles falavam para mim, não, não desiste e tal. Então eu fiz de tudo. Então eu treinava todo dia com gestos, trocava o gesto. Uma vez por semana eu trocava o gesto e fazia a radiografia para saber se a mão, como é que estava a mão. E graças a Deus com 30 dias ela estava consolidada já. Eu já, com 31 dias eu já tinha pedido para fazer luta. Eu tinha pedido para enfrentar a menina que foi no meu lugar. Mas não dava mais, né? Ela já tinha conseguido a vaga e era uma atleta, é uma atleta muito boa. Ela tem aí o triplo de experiência no boxe que eu tive. Ela foi uma das percursoras do boxe feminino no Brasil. Quem que é? A Andréia Bandeira. E ela lutou bem, ela foi até as oitavas, se não me engano, de final. Ela chegou a ficar uma luta do bronze e o Brasil foi bem representado. E eu tenho isso comigo, que ela mereceu. Foi ao tempo certo. Talvez não fosse a minha vez. Você tem 29 anos, você é nova. Jogos Olímpicos tem de novo. 2020, em Tóquio, é um sonho, é um desejo, você se prepara para isso? Ou a frustração foi tão grande que você falou, ó, pé no chão, se acontecer legal, se não acontecer, sim, com a minha vida. Como é que está o seu planejamento? Seria mentira se eu falasse que eu não tenho esse sonho, né? Todo atleta quer ser atleta olímpico. Todo atleta quer poder um dia falar assim, não, eu estive lá. Eu estive lá, mas eu não lutei, eu não pisei dentro daquele ringue, eu não senti as pessoas gritando o meu nome, não tenho o mesmo valor. Embora, me desculpe se parecia arrogância, né? Mas não é a mesma coisa eu ir lá ajudar do que ir lá e competir, representar a nação. Não existe sensação no mundo do que subir no pódio e ouvir tocar o hino da sua bandeira. Não existe. Eu tenho esse sonho, sim, mas é um caminho aí que a gente está tentando trilhar, né? Estou dependendo de portas a serem abertas para eu poder voltar. Mas tenho, sim, essa vontade. Ainda estou treinando, ainda estou me dedicando e ainda faço isso, porque é isso que eu quero fazer da minha vida. Não parei antes, não parei quando eu quebrei o dedo e não parei agora, não tendo dinheiro para treinar, porque é o que eu quero fazer da minha vida. Você falou de escutar o hino nacional, de subir no lugar mais alto do pódio. Eu tenho na minha mão aqui uma medalha. Você recentemente conquistou o lugar mais alto do pódio. Pode ficar com você, eu sei que existem ciúmes, né? Dos atletas, primeira colocação. Que torneio que é esse? Faz parte do Tetra Campeonato Brasileiro? Sim, essa aqui é a medalha dos jogos, do Campeonato Brasileiro, né? Campeonato Brasileiro a gente chama de Elite, que é o adulto. Campeonato Brasileiro Feminino Elite, 2018. Que foi em Cuiabá, Mato Grosso do Sul. Que categoria que você é do boxe? Como é que funciona? Para quem está em casa não conhece muito, é por peso, é por idade, é por habilidade, ranking. Como é que funciona? A gente luta por peso, categorias de peso. Aí tem os apelidos das categorias e tem o peso. Então eu posso dizer que eu sou peso médio, 75 quilos. Tá. Não vou te perguntar a questão de peso, mas os atletas, eles têm principalmente de artes marciais, eles têm dificuldade com peso ou utilizam uma arte manha que é, você fica muito acima do peso, então você luta em 70, você fica com 80 quilos, chega na semana da competição, começa a fazer um monte de loucura para perder peso. Você tem essa dificuldade, você faz isso também? Não, as pessoas, elas misturam muito arte marcial com boxe e não é assim, é muito diferente o jeito que a gente faz o corte do peso, né? Se a gente pode dizer assim. Na verdade, o atleta de boxe, no boxe amador, tá gente? Ele fica em um peso de performance. É um peso onde a gente treina bem, tá bem hidratado, tá descansado, tá bem alimentado. Isso é em torno de 3 quilos acima da categoria que você vai lutar. Tá. Estourando 4 quilos, mas 3 quilos. Então, se a gente treina bem, 3 quilos acima. Tá. Então a gente fica, a gente se mantém, atleta amador, se mantém de 3 a 4 quilos, algumas exceções, até 5 quilos acima do peso. Esse é o peso de performance, é o peso para a gente treinar bem. Porque lembrando que o mais difícil, no todo o processo, até o campeonato, é o treinamento. Treinamento tem mais volume, dura mais tempo. Então a gente precisa estar bem descansado, bem treinado, bem alimentado, né? Bem hidratado. E quando a gente vai lutar, a gente tira um pouco do peso corporal, desidratando, né? Perdendo um pouco de água do corpo, que é o que a gente tem mais. Não é uma estratégia na loucura, falar assim, sai mais rápido a água. Não é. É que como a gente se mantém bem hidratado e existe mais água dentro do corpo, para a gente continuar descansado, não se exaurir muito, na hora de baixar o peso da performance, que não pode ser muito, a gente acaba tirando água mesmo, que é o que retorna mais rápido, né? Ô Flávia, parece que todo o ônus da glória, ele é só seu, você citou muito o Caetano, mas parece que é uma coisa muito individual. Por mais que o boxe seja, não existe uma confederação brasileira de boxe para te auxiliar, para te ajudar, para perguntar, Flávia, o que você está precisando? Flávia, vai ter uma competição aqui, eu te ajudo? Não existe essa confederação? Existe, 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 existe federação, confederação, existe órgão mundial, que é o órgão da AIBA, que é o que regulamenta as lutas amadoras olímpicas, né? A gente chama de open boxe, não pode dizer mais que boxe é olímpico, porque olimpíada é uma marca, né? Então a gente, eu luto open boxe. Existe sim, é vigorado sim, os atletas são, tem o respaldo da confederação, lutando o torneio brasileiro. Eu me classifico no torneio brasileiro e tenho chance de representar o Brasil por eu ser uma das melhores ou a melhor na categoria. Eu tive uma conversa em off aqui com o Caetano, que é o seu treinador, e ele me falou que na categoria, no estilo amador, você é imbatível, você é melhor, até por isso que está há três anos sem perder. Não está na hora de passar para o profissional, não? Então, foi... aí a gente volta na outra pergunta que você fez, se eu tenho vontade de lutar as Olimpíadas. Então um atleta que passa para o profissional, ele não pode mais disputar as Olimpíadas, né? Ele luta defendendo a si próprio. Então eu ainda quero defender a nação, eu ainda quero representar o Brasil. Eu tenho um sonho, sim, de representar a mim mesma e lutar um boxe profissional, como aquele que meu pai via quando eu era pequenininha, porque eu tenho certeza que vai ter um monte de menininhas e menininhos sentados para... Olha, professora! Ou olha, Flávia! Eu tenho esse sonho também, mas ainda o sonho olímpico é... Ele está batendo mais forte no meu coração nesse momento. Então se a gente puder pensar, planejamento, Jogos Olímpicos 2020, passado isso, a gente vai ver a Flávia num profissional, é isso? Se Deus me permitir, é isso que eu quero fazer, é isso que eu tenho em mente. Eu quero ter uma carreira sólida, com bastante vitórias aí, para poder entrar com respeito no cenário do boxe profissional. Restando apenas dois minutos para acabar, programar mais esportes. O cinegrafista já começa a fazer aquele sinal, movimentação, fim de programa, mas ainda dá tempo de a gente fazer algumas perguntas. Apesar de toda essa dificuldade que você passou, quais países que você conhece por causa do boxe? Se eu não fosse o boxe, eu não teria nem saído da minha casa. Eu acho que eu não tinha nem passado aqui da rua Dr. Ricardo 621, venham praticar boxe aqui, é o melhor boxe que vocês vão encontrar na região de Campinas inteira. Eu não sairia daqui se não fosse o boxe. Eu conheço a Coreia do Sul, México, Estados Unidos, Panamá, Chile, que eu fui campeã sul-americana em 2014. Conheço o Canadá, que eu fiquei em quarto lugar no flamengo americano. Essa bagagem cultural, ela te ajuda na hora da luta? Ela te ajuda na sua vida? Eu tenho muito orgulho, né? Porque a gente sabe que é muito difícil um jovem brasileiro, par do filho de negro, conseguir alguma coisa, né? Hoje em dia, pra gente sair daqui enfrentando a crise que o Brasil tá, pra eu conseguir comprar uma passagem pra Santos, eu já tenho que trabalhar o mês inteiro pra passar o feriado, né? Que dirá fazer uma viagem pro Chile? Que dirá conhecer, né? Então, nossa, eu fico muito orgulhosa, né? Eu falei, poxa, eu consegui por mérito meu. Eu fui lá, batalhei e fui e representei o Brasil ainda. Ainda fui fazer o que eu gosto ainda, né? Eu não posso dizer pra vocês que eu conheço, que eu passeei, que eu tirei foto, mas eu subi em cima do ringue, pra mim não tem coisa melhor. Pra gente encerrar, já esgotou, mas é uma curiosidade que eu quero perguntar. O MMA prejudica ou atrapalhou o boxe? De forma alguma. Qualquer manifestação no esporte que mostre que esporte de contato não é, não existe essa animosidade, esporte de contato é só mais um esporte, todos os esportes têm contato. A gente tem o apoio da Ponte Preta aí, futebol, futebol tem contato pra caramba, vôlei, handball, squash, qualquer coisa tem contato. A gente tem outro tipo de contato, mas a gente é preparado pra isso, a gente treina pra isso e é isso. Graças a Deus o MMA fez o Brasil entrar no cenário, fez as pessoas terem esse carinho pelo esporte. O importante é ter carinho pelo esporte, independente dele. Flávia, muito obrigado por essa aula que você passou a gente, boa sorte que alguém de casa, algum empresário possa assistir, possa patrocinar e ajudar a mudar essa realidade do esporte amador aqui de Campinas e depois a gente avança pra todo o Brasil. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. O programa Mais Esportes fica por aqui, prometendo voltar na próxima segunda-feira, sempre às 11h30 da manhã. Até lá. Música 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 Música